É evidente que nós temos que fazer o ajuste da economia, mas nós não podemos ampliar no Brasil a insegurança jurídica. Essas indústrias que foram para o norte e para o nordeste, elas tiveram esse preço de energia como política industrial. E é evidente que na hora que retirar isso, elas perderão competitividade e em primeiro passo sairão do próprio nordeste e do próprio norte.